Me perguntaram como hoje estou andando de nave Tô respondendo essa pergunta dentro de um IAT Ela tá na maldade e sabe que mais tá de válido E aí, foco na batalha, certo família? É assim ó E aí família? Aê família, atenção Aê ó Às vezes me sinto pequeno, já passei muito veneno Mas sabe que por dentro tenho muito talento Mas sabe né meu mano, eu tenho um argumento E eu sei que até minha dor me gerou conhecimento E tá suave mano, e você se perde Mas tá suave mano, muito já se perdeu É tipo assim mano, nós não somos mais herede E eu vou fazer tudo o que eles não conseguiram E o que vai acontecer, eu sei que já aconteceu E sabe né meu mano, e nós não se perdeu Porque no final só tá aqui quem não se corrompeu Ou pela depressão, ou foi mais um que se fudeu Com certeza Cista Eu concordo com você em tudo que você falou Hip Hop é isso, embaixo de chuva, no frio, esse é o compromisso Você falou que você tem talento, você tem luz, você tem brilho E eu enxergo isso A gente faz rap, independente da idade Independente da cidade e da localidade Às vezes me sinto como Noé, um louco Mas quando enxergarem a tempestade Vão ver que é verdade Já começa por aí Aí os caras podem falar que Quem tá aqui é resistência Pra Deus pede ajuda Eu posso olhar que quem tá aqui é por resistência Ou porque não quer tomar chuva É isso mesmo, deu um papo menor Cê é brabo Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas Assista ali Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas de Barreto Barreto 1 a 0 e tudo que vai Volta E aí família Batalha dos estudantes e todo mundo ama Eita caralho, eita desgama Batalha dos estudantes e minha favela ama Eita caralho, eita desgama A gente se perde a cada dia A gente vive nisso, querendo ser da plebe, um nobre ou um rei Como você disse, a gente se perde Mas eu me perdi, me procurei e me encontrei A partir daí comecei a caminhar e comecei a enxergar tudo diferente Porque as vezes a gente pode enxergar aqui A vida é simples como ser burro ou ser inteligente Mas eu lembro a primeira vez que eu colei aqui Mó feliz pra fazer o RAP Aí a edição também era conhecimento Também era pro mineiro e eu batalhei com você A primeira Foi mó bagulho louco, tá ligado? E sei lá mano Eu penso que esse papo pode ser um papo inteligente A primeira vez que eu batalhei aqui foi contra você Numa edição de conhecimento E agora de novo, as vezes o universo quer falar algo com a gente As vezes a chuva traz sofrimento Mas me lembram uns momentos Que você sabe que é o instrumental Porque as vezes a chuva nem tá por fora Ela tá por dentro Porque eu só sei o que eu passo Os meus dilúvios mental Mas o que eu faço Sabe né meu mano Que a verdade é a batida A vida me ensinou Que nessa vida tem que ser seguida A chuva cai É só mais uma tempestade da vida E eu vou fazer o que? Eu vou é aprender Vou calar a boca de muitos que desacreditaram Mas tá suave mano Que esse é o proceder Porque quando eu precisei Nenhum deles lá estavam Mas tá suave mano E hoje é aqui e nós se muda Vou calar a boca de todo mundo Que mandou eu tirar meu cavalinho da chuva Terceiro! 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 O Rafinha falou tá falado Quem que é terceiro round? Muito louco Eu esqueci Não vai gritar essa porra não Grita RIP! RIP! É isso Parou Gustavo Ê Gustavo Quem me conhece? Eu não conheço Eu não conheço É isso Quem começa? Trista Língua Arulhos A gente segue avante Batalha! Trista Deus Batalha! Trista Deus E ae? Eu lembrei da Babilon Você sabe que ia proceder Então queima, queima Depois deixa chover Mas sabe por que? Eu vou te explicar o por que Pra apagar as cinzas E poder das chamas renascer Com certeza Concordo com você Por isso que a gente sempre toca umas pessoas É que eu acho que as vezes eu sou intenso demais Eu sou tempestade pra quem só é garoa E sabe que nessa fita cê bate na quina Cê acha que cê tá se iludindo? Sai dessa garoa fina Mas tá suave mano que a verdade é turba Não se perca na garoa fina e também não se perca na viola escura Quem dera se eu pudesse reviver os meus momentos E falar o que tá aqui dentro Em vez de eu portar um guarda-chuva Eu guardar um pote que guarda meus pensamentos Eu poderia revivê-los a cada dia que eu quisesse E é muito mais do que ser ídolo, artista ou fã Porque Deus falou comigo hoje E o choro dura uma noite Mas a alegria vem pela manhã Eu sofri ontem também Mas sabe, guardo no coach Mas se eu não tivesse sofrido ontem Eu não teria a mentalidade que eu tenho hoje Então... E sabe que esse improvisado A dor dói Mas no fim vira aprendizado Vira aprendizado com certeza Isso condiz O que seria de uma árvore sem sua cicatriz? O que seria uma pessoa sem sua jornada? O raio cai duas vezes no mesmo lugar Por isso que minha alma tá edificada Mas acontece mesmo E esse é o improvisado Só que as vezes o foda é que isso dói para um caralho Mas sabe mano E hoje você tá ligado Serviu de experiência mas eu preferia não ter passado Sempre gosto de falar de alma No instrumental Nem tem instrumental E eu rimo na moral É porque você falou que isso dói Então minha rima ela vem como metiolate espiritual Uou Muito barulhos para essa batalha família Uou É isso Por ordem de rimas, grite alto e pão só Barulhos para quem gostou das rimas de Sistali Uou Diferentemente barulhos, barulhos para quem gostou das rimas do Barreto Uou Barreto, próxima fase É na nossa situação Família Tem uma bolsa